E o Marrocha Brasil, canal Sustentabilidade para a Vida, árvore linda, maravilhosa, Cássia Fístula, esse é o nome. Ela se propaga, até onde eu sei, por semente, não sei se se propaga também por estaquia, mas semente sim. E é bem fácil de germinar, não tem muito segredo, ela traz bastante polinizadores e eu já tenho vídeo no canal falando a respeito da Cássia Fístula, tá? Ela atrai polinizadores. Cássia Fístula, vale a pena você ter, linda, imponente, coisa linda, show de bola.